É isso aí pessoal, domingo 24 de janeiro de 2021, estou aqui em Santos, no bairro da Encruzilhada, na avenida Conselheiro Neves, que é esta avenida aqui, na confluência com a rua Luiz de Camões, bairro da Encruzilhada, pertinho ali da Afonso Pena, mais umas duas, quase praticamente três quadros, exatamente três quadros, da avenida Afonso Pena e Francisco Grissério, e eu estou aqui hoje, por quê? Para registrar um antes, depois você verá o depois, desta região aqui, por quê? Em breve vai ser implantada a linha 2 do VLT, e justamente a linha 2 do VLT vai ter a ida, que vai pela rua Campos Melo, e a volta será por aqui, pela rua Luiz de Camões, exatamente o VLT da Baixada Santista, para voltar em direção, vindo lá do centro, do Valongo, vai passar pela rua da Constituição, seguindo em frente, a rua da Constituição torna-se a rua Luiz de Camões, que é esta rua aqui, então o VLT vai vir de lá, do centro, vai vir por aqui, e vai trafegar, nesse trecho que eu falei para vocês, em torno de três quadras, praticamente, na avenida Conselheiro Neves, então o VLT vai passar por aqui, deixa atravessar a rua, vai passar por aqui, e vai entrar na avenida Conselheiro Neves, notem que esta linha 2 do VLT, ela vai ter alguns desafios, os desafios são, justamente, as ruas estreitas, e também vai passar por entre os carros, coisas, coisa que na linha 1, atualmente, não acontece, a linha 1, praticamente, do VLT da Baixada Santista, é uma linha segregada, ou seja, ela passa num trecho exclusivo, já aqui, na linha 2, praticamente todo o percurso será em ruas, como essa aqui, e não ruas largas, tanto esta, como a Campos Melo, são ruas estreitas, assim, relativamente estreitas, que vão comportar aí o VLT, e provavelmente, uma faixa de rolamento para os carros, e é claro, que é bem provável, que também não vai haver aí, possibilidade de estacionar os carros. a partir dali em diante, o VLT também vai ter um outro desafio, deixa eu vir para cá, voltar para... este lado aqui, o VLT, ali em diante, passando pela rua, saindo da rua Luiz de Camões, ele vai seguir no trecho, que também não é muito largo, da Avenida Conselheiro Nébias. Lembrando que a Avenida Conselheiro Nébias foi a primeira avenida a ter bondes em Santos, assim, no sentido praia, né? Foi uma das... além do centro da cidade, porque os bondes puxados a burro passavam por aqui. Depois, em 1900 e... aí vieram os bondes elétricos, e em 1967, os trollebos começaram a passar por aqui. Depois, os trollebos da Avenida Conselheiro Nébias foram desativados, existe uma rede aérea, o posteamento era todo no canteiro central, e foi retirado tudo, e os trollebos, que eram os da linha 4, da linha 44, 40, 45, passavam por aqui. E depois, hoje, né, então, a perspectiva é da chegada do VLT, da Baixada Santista, à linha 2, que vai se encontrar com a linha 1, que fica lá adiante. Então, vai vir por aqui, e vai entrar na Avenida Conselheiro Nébias, e vai continuar, como eu falei pra vocês, seguindo em meio ao trânsito dos carros. Então, essa linha 2, como vocês podem perceber, vai ser uma linha aí, de grandes desafios, para esse tipo de modal. E também, claro, para os demais veículos, já que vamos ter trilhos aqui, e pela característica do VLT, no estado de São Paulo, da Baixada Santista, a rede aérea, que é a fiação. Então, são coisas aí, que vão mudar, assim, radicalmente, a paisagem, deste local. Por isso que eu gosto de fazer aí, o antes, para vocês no futuro, verem o depois. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, falando sobre o VLT, da Baixada Santista, neste dia 24 de janeiro, de 2021. Aspectos aí, da Rua da Constituição, que deve mudar aí, radicalmente, em breve. Um detalhe, assim, curioso, é que, quando, algum tempo atrás, eu lembro, muito bem, que esta placinha aqui, tinha um nome. Se eu não me engano, era a praça, Almirante Cochrane. Só que, tiraram qualquer tipo, de identificação, e também tiraram aí, eu acho, se eu não me engano, eu não sei se era Almirante Cochrane, ou Almirante Barroso, eu vou ser bem sincero, mas eu lembro que tinha um busto aqui. Eu não posso, eu não estou sonhando, porque teve uma época que eu pegava o ônibus, justamente, nesse ponto. Uma época que eu trabalhei em São Paulo, e eu descia do ônibus de São Paulo aqui, para pegar o meu ônibus, para ir para a minha casa. E eu parava nesse ponto. Eu lembro que existia aqui alguma coisa. Então, inclusive no Google Maps, não achei. Então, é só um comentário aí, aleatório, sobre este local aqui. Se eu não me engano, era a praça, tinha um nome, não sei se era a Praça Almirante Cochrane, Almirante Barroso, tinha uma denominação aqui, que tiraram. Nem mesmo há plaquinhas de identificação. Isso aí é uma coisa a ser pesquisada aí, no futuro. Valeu? É isso aí, pessoal. Queria agradecer a você, que sempre comenta, dá sugestões, sempre fazendo aí, seus comentários, sobre os vídeos. Queria agradecer mesmo, que isso é muito importante aí. Ok? Grande abraço, e até a próxima. E aí